Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te envelhei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O acondicionado no quinze e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Já pensou? O acondicionado no quinze e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te envelhei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O acondicionado no quinze e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Já pensou? O acondicionado no quinze e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano A TV no volume mais alto e a gente se amando